2023, o mano DJ Paulinho, ele tá mais avançado que a câmera do seu iPhone Aqui na cidade alta vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança Pega no meu pó Bota na boca e mama Pega na minha balança Se prepara mulher Bota na boca e mama Mas a posição mulher Que o band tá na mira O alvo é sua buceta Nós engatilha e atira Se não quiser sozinha Pode chamar suas amigos Senta e fica Desliza na ponta da pica Então senta e fica Desliza na ponta da pica Sem senta e fica Desliza na ponta da pica Então senta e fica Desliza na ponta da pica Ou deixar elas embaçarem Que a puta ia fluir Eu boto na jota ela fala Ai eu boto no cu ela fala Bota na jota ela fala Ai boto no cu ela fala Bota na jota DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Ai cê gosta né Ai cê gosta né Aqui na cidade alta vou te ensinar a nova dança Pega na minha balança Pega na minha balança Pega na minha balança Pega na minha balança Faz a posição mulher Que o band tá na mira O alvo é sua buceta Nós engatilha e atira Se não quiser sozinha Pode chamar suas amigos Senta e fica Desliza na ponta da pica Então senta e fica Desliza na ponta da pica Ou deixar elas embaçarem Que a puta ia fluir Eu boto na jota ela fala Ai eu boto no cu ela fala Bota na jota ela fala Ai boto no cu ela fala Bota na jota DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Ai cê gosta né Ai cê gosta né Ai cê gosta né